DJ Patrick R Atenção a todos que tão presente só pra informar Você é cubário e agora vai começar, tá? É você aí que tá parado aí no canto sofrendo Lembrando do ex da ex aí que tá sofrendo pra caramba, por amor Eu já vou informar pra você que aqui não é lugar pra isso Sofrimento, deixa pra dar todo Vai se fuder Ela pedia tacar na rádio, eu falava tomar na cara É só goiça de pau, deixa pra dar essa chapada Eu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo O couro tá com medo O couro tá com medo General soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Gerão soltando pop, fudendo Vai, 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 vai Tito de Patrick R 1, 2, 3, estando 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 1, 2, 3, estando Ela pedia tacanagem, eu falava, toma na cara Ela pedia tacanagem, eu falava, toma na cara Taca na rádio, toma na cara, é só goiça de pau É só goiça de pau Deu meia noite e eu sumi, o couro tá com medo Meia noite e eu sumi, o couro tá com medo O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo Geral soltando fogo e eu fudendo